Se nós somos uma fábrica de proteínas, e as proteínas são fabricadas no interior do núcleo, através dos genes que nós herdamos, os cromossomos dos nossos pais, 50% da mãe, 50% dos pais, como é que se dá isso? Como é que acontece a manifestação dos genes? E aí foi quando eu cheguei na epigenética, que é uma nova área da ciência que mostra que a ideia de que nós somos reféns da genética é uma ideia completamente distorcida. Porque ainda hoje tem pessoas que dizem, não, mas eu sou assim porque meu pai era assim, então eu tenho essa doença porque é genética, gente, isso não é verdade. 98% das doenças hoje, reconhecidamente, não têm origem genética. Ela está ligada à estilo de vida, entendeu? Então, isso foi um erro da ciência, foi um erro da ciência, que quando descobriu o DNA, e que tinha uma capa de proteína no DNA, nos genes, descobria o DNA, é 50% proteína, é 50% gene, e aí, como o código da vida que está no gene, eles simplesmente jogaram fora as proteínas e foram estudar só os genes. Porque tem a sequência de aminoácidos que constrói as proteínas. Exatamente, é a forma, é como você sabe, a forma. Só que essa proteína que cobre os genes, ou seja, cobre o código, que protege o código, ou libera o código para ser lido, elas é que definem a nossa vida. São elas que permitem que um código seja lido ou não. Então, entender o papel das proteínas foi o que levou a essa nova ciência, da época genética, quer dizer, época, quer dizer, além da genética, o que está além da genética.